Hoje distante Tenho vontade de rever aqueles campos Pois gosto tanto do meu querido rencan Vejo em sol a minha terra querida Matas floridas que enfeitam meu sertão Vejo a casinha que morei quando criança A minha infância quanta saudade me traz Lá no riacho onde sempre eu me banhava Também pescava junto com meu velho pai Ai quem me dera reviver tudo de novo Tempo saudoso que pra mim não volta mais Aqui tão longe vivo só me disfarçando E procurando a tal de felicidade A minha terra eu jamais esquecerei Onde passei minha bela mocidade Todos os sonhos que eu tive foram desfeitos Hoje meu peito é um recanto de saudade Todos os sonhos que eu tive foram desfeitos Hoje meu peito é um recanto de saudade Hoje meu peito é um recanto de saudade